Boa tarde, bem-vindos. Estamos de volta para as conversas em movimento, onde vamos andando pelas ruas da cidade com os candidatos às eleições autárquicas, que, como sabe, se realizam no próximo dia 26 de setembro. O nosso convidado para este passeio pela cidade da Amadora é Henrique Tino, candidato pelo PPN. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. Bem-vindo a este passeio pelas ruas da cidade, onde vamos conhecer um bocadinho mais e praticar connosco as suas ideias para a cidade. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria e esta ideia tão gira de trazer os tuques-tuques também para a Amadora. É uma ideia inovadora, penso que é a primeira vez que há tuques-tuques na Amadora. Bom, se eu tenho conhecimento, sim, vamos esperar que não seja a última. Uma pergunta que, a primeira pergunta que eu queria colocar é, é mais um pedido, é dê-me a sua principal prioridade para o próximo mandato. A principal de todas, limpeza. A limpeza urbana para mim é muito importante. Nós estamos com graves problemas de limpeza. Se olharmos à volta, estamos com graves problemas de limpeza aqui na Amadora. Por exemplo, na freguesia onde eu moro, na encosta do sol, a quantidade de ratos que existem é enorme por causa da quantidade de lixo. Nos últimos dois anos temos ratos, temos tido pragas de desabiliz e nada foi feito. Vieram-me com a desculpa do executivo que não se podia matar os ratos porque o PAN não deixava. Acredito que não seja tão radical como isso, mas uma das principais coisas que, se eu conseguir ser eleito, irei lutar é pela higiene na Amadora. Como é que está à volta essa situação? Que ideias tem para resolver esses problemas? Sabe que uma coisa é não dar só a cana. Temos de ensinar a pescar. E devemos ser, agora, que vários deixaram de ser descentralizados e começaram a ser colocados nas autarquias, a saúde, a educação. Também convém aos autarquias ensinar os miúdos neste pequenino a higiene. Eu, quando andava na escola, lembro-me, e isso saiu dos formados escolares que não devíamos atirar, o papéis para o chão, devíamos circular no lado direito, uma data de regras que eram nos transmitidas, não só em casa pelos pais, mas também através de algumas disciplinas na escola, que deixaram de ser. E isso é importante. Nós não podemos só culpar a câmara que não faz e que não limpa, mas também temos a função e o dever de ensinar que deve-se fazer. Fazendo ações de sensibilidade. Os argumentos que se vão ouvindo é, não, mas acabaram de passar as equipas de limpeza e já está sujo. É verdade. É verdade. É verdade. Mas depois também temos outro problema quando voltamos aqui da questão da higiene, que é, volta ao sítio onde eu moro, eu moro no Freguesia, em Costa do Sol, e às vezes nós ainda estamos a dormir, e andam a fazer a recolha dos lixos recicláveis. Há horas próprias, não é propriamente, às sete e meia, oito da manhã, que se deve fazer aquilo. Não só porque também é a hora que as pessoas estão a sair para ir para os seus postos de trabalho. E queria-se ali, obviamente, algumas duas treitas, mas também é a poluição cenoura, porque não há só a poluição sólida, também há a poluição cenoura. Vamos falar de saúde, e vamos falar de saúde aproveitando aqui o facto de que tivemos, ou não aproveitando o facto, enfim, o triste facto de que tivemos no ano 2020 atípico, 2021 também dá pelo mesmo caminho, e que revelou todas as fragilidades e todos os pontos bons, não só em Portugal, não só na Amazora, mas a nível mundial, mas serviu também para isso. Como é que vê a saúde na Amazora? Muito mal. Eu vou-lhe dar um exemplo do que aconteceu ontem. Eu casei-me há dois meses, a minha mulher veio morar para Amadora, e, como é normal, ao sair de onde estava, quis vir e inscrever no centro de saúde. Ao que lhe disseram, não venha, não temos vaga, não temos médico de saúde. Se a senhora vier para cá, perde o médico de saúde. Como é que hoje, em pleno século XXI, me dizem às pessoas, não venha, a senhora mora cá, mas deixe estar na sua antiga freguesia. Então a minha mulher, que é Débora, tem de ir ao centro de saúde, Débora, cada vez que necessita de um médico de saúde, porque na Amadora não há médicos de saúde. Então, e o que é que se faz? Não há médicos de família, desculpa. E o que é que se faz? Qualquer que a autarquia pode fazer? Contratação. O problema da saúde agora passou para as autarquias. Por isso, temos de contratar, temos de fazer sentido ao Governo Central que existem problemas e que nós também somos pessoas e que nós também pagamos os nossos impostos e contribuímos. Vamos tentar fazer contratação, não é? As câmaras... As câmaras constroem os equipamentos. Sim, mas também... A contratação não pode ser só e exclusivamente, mas podemos ter, nós também temos no orçamento para... no orçamento municipal, também temos médicos veterinários. Também podemos ter dois ou três médicos, freguesia, pacta-los por pelo conselho. Isto já se faz de outros países, porque é que em Portugal se continua sem fazer isso? Mas a questão é, e pode-se fazer? Pode. Porquê que não se pode fazer? Não, não, isso pergunto a eu, se era possível... É, é um técnico superior contrata um técnico superior de saúde e um médico. E, quando há serviço da população. E, no que diz respeito, não só ao médico de saúde, mas também no que diz respeito a hospitais. Nós temos o hospital... A senhora da Sintra, completamente atuado. Exatamente. Havia um projeto, não sei como é que está, que foi também cavalo de batalha e de campanha da freguesia, do conselho ao lado do conselho de Sintra, que estava a fazer um hospital em Sintra para amenizar e para não ter tantos casos e tantos utentes ali na... aqui na Amadora. Não sei como é que isso está, mas temos de analisar isso e temos de lutar para que se consiga mais médicos e mais, se calhar, outro hospital ou ampliar aquele hospital. Tentar-se arranjar aqui uma solução muito rápida, porque não se justifica. Cada vez que é necessário um médico, grande parte de nós, e é o meu caso, eu tenho de me deslocar a um hospital particular, porque não tenho vaga no hospital público. A Amadora é uma cidade, de certa forma, conhecida. E temos alguns problemas de habitação para os mais jovens. Como é que vê, ou o que é que pretende fazer, ou pretende fazer, para fixar uma população jovem na Amadora? Nós temos de trazer à população... A Amadora tem vindo a perder a população, principalmente pelos preços desolbitantes que as casas atingiram. Eu moro cá há 32 anos, já assisti há muita coisa e, ultimamente, eu nunca vi como estes preços, agora, as casas estão, quer as casas de compra, quer as casas de aluguel. Eu acho que é importante, e deveríamos tabular, fazer uma tabulação de preços, as casas não poderem ultrapassar aquele valor. Agarrar-se, fazer-se um rácio, uma taxa, uma porcentagem, e não poder ir além de... Porque a especulação, o problema grave aqui na Amadora é a especulação. Não se admite que um T2 chegue a ser alugado, agora, por onde nós acabámos de passar, é que em Casal de São Brás, um T2, em Casal de São Brás, serve por 1.200 euros. Como é que uma família de duas pessoas, com um encarregado familiar de três pessoas, consegue suportar uma renda de casa de 1.200 euros? Tem de ganhar muito bem. Ou seja, estamos a transformar a Amadora numa zona de elites. Mas a questão é que se coloca esse, e as casas são colocadas no mercado de arrendamento a esses valores. E se são arrendadas, é porque há quem paga. E a questão é, e os que não podem pagar. Exatamente, por isso mesmo, haver uma porcentagem das casas e ter de ser tabuladas, e terem de ser marcadas, e terem de não poder passar daquele valor. Haver um rácio. Quem é que suporta a diferença de valor entre aquilo que dito ao mercado e aquilo que será o rácio, como lhe chamam? Vamos tentar, aqui a hipótese é tentar acabar com especulação. É tentar fazer com que não exista a especulação imobiliária que está a haver. Porque se as pessoas continuarem, como disse, há, continuam-se a alugar casas. Mas cada vez se alugam menos e cada vez. Se nós olharmos, há casas vazias e há casas a alugar há três e há quatro anos, porque as pessoas preferem não alugar porque baixaram o preço. Se nós chegarmos e disser, na Amadora um T3 com não sei quantos metros quadrados podem ter estas dimensões e podem ter aquelas dimensões. E eles tenham de cumprir esse prazo. As casas vão baixar e ninguém tem de suportar. E não é a autarquia que vai suportar essa diferença. Há uma tabulação, como tem do Yuki, o seu carro tem uma cilindrada e só pode ir até àquele valor. Tabulado. E esse tabela, tal e qual como outros preços que são tabulados para a autarquia, também pode ser também nas grandes casas. A Amadora tem algumas zonas mais emblemáticas e tem algum património a necessitar de reabilitação. Muito. É precisar de reeducação. Encarece a reeducação como uma das prioridades e enquadrada como? Não o encontro como uma das prioridades. Honestamente, não é das minhas prioridades. Não é das coisas que, para mim, sejam as que devemos atacar neste momento. Devemos atacar agora, sim, o bem-estar das populações, os problemas com a saúde, os problemas com a educação, os problemas com o bem-estar, os problemas com a segurança. A reabilitação é importante por essa questão que esteve a falar, de podermos aumentar e de podermos ter maior espaço para colocar as pessoas e até uma maior oferta de casa, mas não é de todo a coisa mais prioritária que eu tenho. Mas temos um património histórico. Temos um património histórico que está a ser abandonado. Tínhamos alguns museus que até já fecharam. Mas ter esse património reabilitado não é também contribuir para o bem-estar da população? É também contribuir. A cultura é, ainda por cima, sendo eu um artista conhecido, é importante. A cultura não é de todo. Mas vamos lá ver. Temos tantos problemas aqui na Amadora, eu tenho de começar por algum lado. E não vou dizer que sim, senhora, que estou muito preocupado com isso, e que será o meu grande cavalo de batalha, quando acho que é mais importante outras coisas. Eu estou a ser honesto e realista. Muito bem. Muito bem. Vamos falar de mobilidade. Estamos quase a chegar ao centro da Amadora. A Amadora tem uma localização, em termos de hidráculo, excelente. Tem eixos rodoviários que permitem o acesso muito rápido a todos os lados. Mas temos um problema, que é a mobilidade interna. Mobilidade interna, é óbvio. Então, se quiser vir, eu hoje vim da encosta do sol para aqui, e vim na minha viatura, cheguei aqui em 5 minutos para vir ter convosco. Se tivesse de vir de transportes públicos, demoraria uma hora. É uma das coisas muito complicadas na Amadora. da mobilidade. Temos duas estações de metro, supostamente iremos ter uma terceira, mas depois a oferta de transportes é muito recogida. É muito má. Não há. Se nós queremos até pertencer e assinarmos tratados contra a poluição e não sei o quê, quanto menos carros trouxermos cá para dentro, melhor. Devíamos ter uma oferta muito, muito superior para os transportes públicos. Como é que está a volta isso? Tentando-te. Porque há um contrato de exclusividade e só a Vimec é que pode funcionar do Conselho da Amadora. Temos agora aquela empresa da AML. Pouco ainda deu sinal, quase ainda não se nota qual a diferença da entrada deles cá, não é? Mas, de certeza, vamos tentar trazer outras empresas, vamos tentar trazer outras maneiras, vamos tentar sentar com as pessoas e dizer assim, não se justifica que um autocarro passe de meia-meia hora, 40 em 40 minutos. Como é que querem que as pessoas andem de transportes públicos, com o autocarro a passar de 45 em 45 minutos? Assim as pessoas não conseguem, assim as pessoas abandonam a ideia de sair dos autocarros. A mobilidade e os transportes podem levar também a uma ou outra área, que é a questão do ambiente e nomeadamente a mobilidade ecológica, a mobilidade verde, nos carros elétricos. A Amadora não tem onde carregar carros elétricos? Não tem. E repare no seguinte, os carros elétricos, eu tenho alguns amigos que têm carros elétricos, mas têm vivendas ou têm lugares de estacionamento. Um dos graves problemas, e se nós olharmos aqui à volta, é o problema do estacionamento da Amadora. Não há estacionamentos da Amadora. Se já há tão poucos lugares de estacionamento da Amadora, muito menos estão preparados para os carros elétricos. Se formos ao caso da encosta do sol, casal de sombras, onde os prédios até são dos mais altos, como é que as pessoas vão conseguir carregar o carro elétrico? Tiram a comada de lá de cima do sexto andar. Mas já vi casos assim. Mas mesmo assim, têm de ter a sorte de conseguir estacionar à porta do prédio. Repare, temos ali 30 pessoas e temos 2 ou 3 lugares à porta, não conseguimos mais que isso. Ou então tenham um acordo com o meu vizinho, olha, eu carrego o carro das 2 às 3, tu das 3 às 4. Tente-se criar, e uma das propostas que nós temos é a criação de parques de estacionamento. E nesses parques de estacionamento públicos, para que as pessoas possam chegar, vir das suas vidas a partir das 8 da noite e ter um lugar onde estacionar. Vamos dar uma volta, vamos criar parques, se calhar em altura, e dentro desses parques haver áreas reservadas para os carros elétricos. Temos de apostar nisso. Temos de acabar com a poluição. Então se repararmos aqui nos prédios, estes prédios aqui que foram pintados há relativamente pouco tempo, com a poluição dos carros que passam aqui constantemente, já tem aquela película, já tem aquela fúrgica dos cabos. Mas tem de se criar alternativas, tem de se arranjar soluções, e tem de se criar, e uma dessas é parques de estacionamento em altura, com dois ou três pisos em que todos, todos eles tenham um pilar, aonde se possa carregar a sua viatura elétrica. Henrique, falou há pouco, abordou há pouco muito passagem o tema de segurança. Amadora, é, na minha opinião, erradamente, apontada como uma cidade insegura, os números contrariam essa opinião, mas encara a segurança, ou a percepção de segurança, eu chamo-lhe mais a percepção de segurança como algo... A percepção de segurança, e vou-lhe dar dois exemplos concretos. Como disse há bocado, eu casei-me há dois meses. A minha mulher é Débora. Quando a minha mulher me disse à minha sogra, vim a viver para a Amadora, a primeira coisa que a minha sogra fez foi meter a mão, foi meter as mãos à cabeça, ai Jesus, filha, para onde é que tu te vais meter? E eu disse à minha sogra, olha, calma, eu vivo lá há 32 anos e nunca me aconteceu nada. Eu tenho um carro, já me aconteceu deixar o carro aberto, e os vidros abertos, e deixar o iPhone em cima do banco, e não me roubaram. Não é a primeira nem a segunda vez que eu sou distraído, desse ponto, já me aconteceu várias vezes, chegar a casa e deixar a chave na porta de fora da casa. Isso já me aconteceu, eu não fui por isso que fui assaltado. Logo a seguir, a minha cunhada, mano, então agora que cada vez que eu te for visitar, tenho de levar um gajo de pimenta comigo? Isto é uma ideia errada que as pessoas têm da Amadora. Temos de mudar essa ideia. Essa ideia é fabricada, é alimentada e fabricada para alguns políticos, porque lhes dá jeito. Ora, e o que é que podemos fazer para mudar? Mostrar a realidade. Mostrar a realidade. Basta andarem na rua. Basta andarem. Venham ver como é a Amadora. Vamos mudar a Amadora. Vamos fazer campanhas de sensibilização. Vamos mostrar que as pessoas são sensibilizadas, que as pessoas são calmas. que se pode viver perfeitamente na Amadora. Oh, Henrique, vai-me desculpar. Eu desculpo tudo. Essa é uma guerra, é uma guerra minha, antiga. O Henrique tem nas suas listas quem diz precisamente o contrário. Que a Amadora é a terra o mais insegura possível, que isto tem tudo que mudar. E o discurso é exatamente daquilo que o Henrique está a ter. Não, vamos mostrar a realidade. Vamos mostrar a realidade, sim. E há um outro discurso. Os problemas há, é óbvio, mas há em todo lado, mas também, se formos olhar para os números dos últimos 20 anos, a criminalidade tem vindo a cair. Tem vindo a cair bastante. É um número mais acelerado, inclusive, para os princípios. Vamos ver uma coisa. Em 1997, quando entra o Joaquim Raposo para a Amadora, os números eram altíssimos. E o Raposo fez um trabalho extraordinário. Diga-se a bono da verdade, aqueles anos em que o Raposo, o Joaquim Moreira e o Raposo, estava à frente da Câmara, houve alterações significativas no Conselho de Amadora. De lá para cá, muita coisa piorou, muita coisa estagnou. Mas os números da criminalidade, é uma verdade, é uma realidade o que está a dizer, baixaram drasticamente. E isso concordo consigo a 100%. E vamos mostrar que isto está diferente. E podem baixar mais? Podem, certamente. Podem. Tudo pode. Não é? Ok. Mas, acho que sim. E digo-lhe, honestamente, que quero e vou gostar muito para mostrar que a Amadora não é aquele lugar horrível que eu tenho de trazer o gás-pimenta para vir visitar a minha irmã e o apiado. Considera a videovigilância uma ferramenta importante? Ainda não a percebi. Ainda não a percebi? Ainda não a percebi. Ainda não a percebi. Como é que ela funciona? Como é que ela foi escolhida? Porque é que, no mesmo freguesia, há zonas que estão, há zonas que não estão, há zonas que funcionam, há zonas que não funcionam. Ainda não percebi. Ou quando são colocadas, ou é para todos, o sol quando nasce é para todos, não é só para alguns. A colocação de câmbios, tanto que padecei, foi de acordo com aquilo que foi sugerido e mapeado pela Polícia de Segurança. Pois, e eles deverão saber isso melhor do que eu. Deverão saber isso melhor do que eu. Eu acho que vamos investir. E vamos, como lhe disse, o sol quando nasce, nasce para todos. E vamos tentar, já que existe, então vamos falar em todo lado. Não vamos só os ricos terem direitos e os pobres não terem direito. Muito bem. Vamos, vamos, aliás estamos quase a chegar à Adamaia e vamos passar à Cova da Moura. Cova da Moura que também é um emblema da Amadora. Sim. Em alguns casos, injustamente, apontada como algo demasiado mau. Vou-lhe dar aí questões de segurança. Eu, em 2006, acabei a minha licenciatura e o meu primeiro trabalho como técnico superior foi na Junta de Freguesia da Buraca, aonde trabalhei muito com a Cova da Moura, com o ING, da Juventude e com outras instituições. Eu sempre entrei e saí da Cova da Moura e nunca fui assaltado, nunca tive problemas, nem sequer nunca fui inquilibrado. acredito que existam problemas, acredito que existam assaltos e acredito que exista tudo aquilo que se vê e que se ouve falar na comunicação social, é verdade. Às vezes ampliada, mas na minha experiência entrei lá e nunca tive problemas. Mas eu quando estava a falar do caso da Cova da Moura, eu estava a falar um pouco também em relação àquilo que diz respeito aos bairros degradados, à existência destes bairros na Amadora. Como é que nós podemos, o que é que tento fazer para acabar com a habitação degradada, os bairros degradados? Eu paro de uma coisa, como eu lhe disse, eu moro na Amadora há 32 anos. Quando eu fui morar para Alfermelos, na altura ainda era só Alfermelos, ou como era conhecida a organização de Colina do Sol, nós tínhamos um problema muito grave, que era a Zinhaga dos Besouros por trás da nossa casa. E o problema da Zinhaga dos Besouros foi resolvido e foi ultrapassado. As pessoas foram reabilitadas, foram reajustadas, foram mudadas de sítio e a todas essas pessoas hoje não se ouve falar nesses problemas. Se já tivemos exemplos de coisas em concreto que funcionaram, porquê que não as voltamos a reproduzir? Ok. Vamos reproduzí-las exatamente todas as mesmas coisas? Não. Há coisas que nós já vamos ver uma coisa, reproduzimos, mas aprendemos que usemos. E há erros que nós já percebemos que não se podem fazer e que não se podem cometer. Por isso, vamos melhorar. E nós, no nosso programa eleitoral, temos uma vasta parte dedicada a isso e a ideia de projeto que nós temos. Já está disponível o vosso programa? o programa está completamente disponível, quer no nosso site, que é amadoracontigo.logspot.pt, quer no Facebook, no PPM Amadora. Não, a pergunta é que nós, quando começámos estas conversas, ainda não tínhamos, ainda não tínhamos... Mas já estão os dois disponíveis lá. Pronto, agora, uma pergunta, uma pergunta que acaba por ser interessante também é perceber porquê que o PPM se apresenta às eleições deste ano e a comunicação que tem com o RIR e com alguns cidadãos e cidadãos, como é que o Lácio? Porquê? O PPM, Partido Popular Monárquico, há uns anos começou com uma ideia de expansão muito desejada e eu fui convidado para vir criar o PPM da Amadora com a ideia de um projeto de futuro de uma lista à Câmara Municipal da Amadora e começámos a elaborar essa lista para a Câmara Municipal da Amadora já há algum tempo. E a nossa ideia desde sempre era uma candidatura independente. Nossa, não irmos com mais ninguém PPM, PPM. PPM, PPM. Por aquilo que defendemos, pelos nossos ideais, por isso tudo nós queríamos uma candidatura completamente independente. Começámos a ser contactados por várias forças políticas e para começarmos a fazer complicações. Algumas nós dissemos logo desde sempre que não. Eu, em concreto, como representante do PPM aqui na Amadora, como a cabeça do PPM aqui na Amadora disse não vou ligado e outras fomos ouvindo. Estivemos quase a fazer uma aliança com a aliança e depois começaram as negociações com o rir. Eu sentei-me contínuo, discutimos alguns assuntos e juntou-se a nós o Carlos Pagará, que já era deputado municipal, houve alguns pontos de definidade, houve algumas coisas que nós achámos que eram interessantes e aceitámos fazer esta coligação. Mas o princípio era nós termos avançado. Não estamos arrependidos, gostamos muito dos parceiros que temos, acho que é uma parceria fora do normal o PPM para o rir e vai resultar de ser avançado. Muito bem, Tim, vamos falar um pouco de acesso social. Ação social. Compostas de acesso social, o que é que nós podemos fazer para apoiar? Nós temos, e voltamos à questão do nosso programa eleitoral, onde se encontra no nosso programa uma parte dedicada à ação social e há ações que nós podemos fazer. Desde logo temos previstos mercados sociais em que sejam tabulados alguns produtos, chamemos de uma cesta básica com 27 produtos. Esses 27 produtos serão vendidos a um preço mais reduzido e virá umas pessoas que têm, vai-se fazer um levantamento, as pessoas carenciadas que têm um cartão que permite ir a esses supermercados comprados. Aí sim, a outra parte será subjetada ao custo pela autarquia, mas imagino que uma lata de atum que hoje consegue comprar no supermercado por 69 cêntimos, nós vamos vendê-la por 29 e o outro é subjetado pela Câmara. É subjetada por nós. Ou seja, há aqui, como eu disse desde o início, não só o fazemos bem, mas também não darmos só a cana, ensinarmos também a pescar. e tem a visão de qual é o peso disso em termos de orçamento. Nós temos isso tudo numerado no nosso programa eleitoral. Fizemos um estudo e fizemos essa apresentação desse estudo. Quantas pessoas seriam atingidas ou beneficiadas com o... Nós iremos começar com um número pequeno e iremos ver como é que resultaria a experiência e todos os anos estaria aumentado com a dobra. Eu imagino, este ano começamos com 5 mil para o ano 10 mil para o outro ano 15 mil para o outro ano 15 mil Esperando sempre que a crise e criando situações que as pessoas não precisam. Mas no limite qual é o número que estima de pessoas carenciadas? A questão aqui não é a questão do número de pessoas carenciadas. Às vezes existem pessoas carenciadas que não têm coragem de assumir que são carenciadas. Nós estimamos que existam no mínimo 20% de pessoas carenciadas da população da Amadora. Portanto, 34 mil à volta de 5. Dessas iremos tentar abranger o máximo possível logo no início do arranque. E quando eu lhe digo o máximo possível não poderemos ir além das 15, 20% logo no início do projeto. porque uma das hipóteses também é tentarmos apelar a parcerias. Eu acredito muito nas parcerias. E se nós pedirmos aos produtores de leite, de arroz e comprarmos diretamente a eles, termos nós no nosso espaço e no nosso armazém, será mais fácil conseguirmos atingir esses preços e esses números. ou seja, servirmos quase como sem os intermediários pelo meio do negócio. Substituir-se aos intermediários para fazer chegar mais diretamente. É o preço mais difícil. E o apoio social não é só isto, vai mais longe com a criação de creches. Um dos graves problemas aqui é exatamente esse, é creches. onde é que nós deixamos as nossas experiências? Nós temos que ir trabalhar e onde é que deixamos as crianças? Há necessidade de criação de creches. Há criação de lares. A Amadora teve muita pouca oferta de lares. E temos uma população muito envelhecida, cada vez mais envelhecida e cada vez menos, infelizmente, temos uma oferta viável para nos dar. E eu isso defendo muito. Temos de criar também até eles. Esse apoio aos idosos, aos sénios, aos sénios, que agora é mais consensual, aposta na criação de espaços para eles ou é apoio do auxiliário? As duas coisas. Acho que é, enquanto as pessoas puderem ser autónomas, as pessoas querem ser autónomas e preferem que tenham o apoio do auxiliário. E isso é uma realidade, não é? Se nós pudermos chegar a maior número de pessoas que lhe vamos lá, tenhamos equipas que lhes possam fazer a limpeza da casa, a higienização e levarmos alguns alimentos e elas não saiam de casa para elas, é preferível. Não existe nada pior do que tirarmos as pessoas das suas casas, das suas histórias, dos seus sonhos. Ali viveram, ali cresceram, ali tiveram os filhos, ali conheceram os netos. Há alguns casos, eu conheço casos aqui na Amadora, em que a pessoa já nasceu naquela casa e os filhos nasceram naquela casa e de repente é obrigada a sair à força porque não há apoio do município diário. Eu aposto muito no apoio do município diário. Até porque os cênios são um património cultural rico, porque têm a nossa história registrada. Sem, se nós não conhecermos a nossa história, não conhecemos o nosso e não teremos futuro, não é? Ainda por cima sendo nós monárquicos que temos 800 anos de história de monarquia, não é? Por isso, é uma das coisas em que nós e eu em particular damos muito apreço e muita força aos nossos cênios. Eu gosto muito de trabalhar com cênios. Aliás, temos nas nossas listas um dos nossos candidatos, a nossa candidata à junta de previsia, é a mais idosa, tem 74 anos. Bem, essa história, essa cultura faz parte e pode fazer a passagem para uma política de integração a nível municipal. Sim, isso parte. Qual é a sua política para a integração das candidatos? Há uma coisa que eu acredito é a intergeracionalidade. Nós temos de pôr as crianças a conviverem com os idosos géneros. eu cresci no bairro Alto. Nós fomos um ano e meio e precisamente o contrário. Ok, estamos diferentes por causa da pandemia. Sim, mas eu cresci no bairro Alto e só vi morar com 10 anos para a Amadora. No bairro Alto, onde estavam os meus avós, os meus avós levavam-me para aquilo que eles chamavam o convívio. ou seja, as pessoas que meiam em casa depois as seguiriam para um espaço e foi nesse convívio com os gênios que eu aprendi a jogar dominó, que eu aprendi a jogar a sobeca, que eu aprendi a jogar a malha, que eu aprendi histórias e contos, lendas e fantasias. E hoje, se calhar, na minha vertente não política, que não é, que eu não me considero político, mas eu sou escritor e tenho 17 livros publicados, algumas dessas histórias que eu hoje vou buscar a esses livros que estão publicados vieram dessas memórias, por isso eu acredito que é muito importante nós pormos os idosos e as crianças em conjunto, não afrestá-los, pô-los em conjunto. Os idosos têm tanto para ensinar, têm tanto para dar, têm tanto para educar e numa altura em que estamos a perder valores, estamos a perder valores. Os nossos séniores são os detentores da moral e dos bons costumes e eles são capazes de nos ensinar aquilo que já nós nos esquecemos da cidade. Mas, a Amador é apontada como uma cidade multicultural. Sim. E essa multicultural tem que ser conhecida, apoiada e apoiada e apoiada em Cargão. Se nós criarmos, imagino, criamos um convívio um sítio onde exista uma festa por dia. Hoje, vamos dedicar às segundas feiras é sobre Angola, às terças feiras é sobre o Alentejo, às quartas feiras é sobre o Brasil. E temos um calendário em que os séniores, os juniores, se possam encontrar e falar sobre essa experiência sobre essa história e essa partilha, esse convívio, não há coisa mais bonita. Mas quando começámos aqui a falar do património histórico que o sénio tem, eu ia encaminhar a conversa também para a cultura, para a necessidade de apoiar a cultura e... Olha, sobre a cultura eu lembro-me de uma situação curiosa na cultura. Quando eu vim para a Amadora existia a Bienal de Artes Escultura ao Ar Livre, que ainda se manteve nos primeiros anos da presidência do Raposo, mas que depois desapareceu. E era a Bienal mais importante que havia em Portugal de Escultura ao Ar Livre. E era uma das coisas que eu queria voltar a trazer para a Amadora. Era a Bienal de Escultura ao Ar Livre. Eu vou-lhe dar outro exemplo concreto. Como disse há bocado, eu sou pintor, sou escritor. Tenho 17 livros publicados. Tenho uma carreira de pintor de 27 anos. Expus em todo o mundo. Japão, Austrália, Itália. Nunca expus na Amadora. Está bem. Temos aqui a Escultura Bienal que já disse que gostava de voltar a ver na Amadora, mas o espectro cultural, o espectro associativo é muito amplo. E aqui o espectro das coletividades, como é que nós podemos potenciar o movimento associativo, as coletividades, sendo que são organizações tão importantes? São. Temos grupos de reis, folclóricos, são importantes e que se calhar as pessoas não sabem que existem. de cantar-os e há alguns que se estão a perder e que estão a desaparecer e que era importante reaproveitá-los, reutilizá-los, mostrar que eles existem. Por que não? Eu sei que hoje já é essa ideia que está um bocado ultrapassada por um lado, mas podemos ir a buscá-la no outro, que é por que não agarrar os grupos dos grupos culturais de ranchos, os grupos culturais alentejanos e gravar agora um long play com eles. Divulgá-los. Paca pela Câmara para divulgação. Vem cá alguém ser uma oferta que nós fazemos. Olhe, nós cá temos o rancho folclórico, nós cá temos o grupo rural e eles gravaram este CD que é e divulgá-lo. E chamar eventos de maior dimensão para a cidade. Sim, olha, eu dou-lhe outro exemplo. Eu faço parte da confraria gastronómica dos Enxitos. É das maiores confrarias gastronómicas do país. está sediada na Amadora, não tem qualquer apoio nem da Câmara nem da junta onde ela se enquadra. Antes, pelo contrário, como o Autarca local não gosta de tentar gerir a confraria gastronómica dos Enxitos, não lhe dá apoio. Nunca autorizou a utilização do autocarro, tudo aquilo que está e a atenção é, se calhar, das únicas que está totalmente realizada com o número de contribuinte, com estatutos, com tudo, ainda há algum poderio, se eu não gosto de ter, eu não te vou apoiar. É que estamos a entrar na venda nova que foi o motor do funcionador da Amadora, do industrial da Amadora, durante muito tempo votado ao abandono, agora apontada como a nossa nova centralidade. Como é que esta venda nova, como é que vê aquilo que pode vir a ser a venda nova? Vejo como um sonho bom que espero que se torne realidade, que consiga trazer emprego, crescimento e riqueza para o nosso conceito. O que é que teria de diferente se fosse o Henrique a mexer nesta venda nova? Vou-lhe ser muito sincero, eu tenho que estudar melhor os dossiês, analisá-los, vê-los com atenção porque conheço muito pouco e como conheço muito pouco do que é que eles estão aqui previstos, não lhe posso garantir, nem lhe posso dizer, porque há uma coisa, eu não sou político profissional e não gosto de mentir e de me meter em águas que não conheço e cada um tem a sua área de vocação. Aqui, espero que traga isto, que seja um sucesso enorme e tudo contribuiria e tudo faria para ajudar no seu crescimento, mas neste momento não conheço os dossiês, não lhe posso dizer muito mais que isto. O que é que faria diferente para potenciar a criação do emprego na verdade? Temos de trazer para cá, temos de fazer diferente do que tem sido feito, tentar trazer indústrias, tentar trazer indústrias, tentar produzir coisas, tentar que se realize, apoiar, nós temos, por exemplo, centros comerciais que estão dados ao abandono, ajudar as pequenas e médias empresas, nem que seja durante os primeiros tempos, isentá-los de algumas taxas, de alguns íveis, de alguns impostos, de algumas coisas, mas que sejam o que conseguiamos, que as pessoas não se vão embora, não vão, como eu conheço alguns casos de madureços, que em vez de terem os seus negócios aqui, foram para a pontinha porque é mais barato, pagam menos de impostos, do espaço, pagam menos de mim, pagam menos coisas, então vão para a pontinha. Trazer para cá indústrias vai um pouco mais além, ou grandes empresas vai um pouco mais além daquilo que está a dizer. A criação massiva de emprego, que acredito que é necessária, é uma criação massiva de emprego. Eu, vou-lhe ser muito sincero, eu não sou criador de empregos. Mas é candidato a presidência de Câmara e algo pode fazer para potenciar essa criação. Vamos ter de tentar negociar a vinda para cá de impostos. Isso é uma das coisas importantes pela sua localização. Aliás, pronto, começou esta entrevista. Temos um sítio ótimo e conseguimos chegar a todo lado rapidamente e podemos chegar à margem sul como podemos chegar a 1 e a 8 muito rapidamente e temos de fazer mostrar isso às várias produtoras e às várias indústrias primárias, secundárias e terceiradas. Além disso, além disso, é irmos um bocadinho por aí? Perdi-me, peço desculpa. Estava a ver tanta polícia. obras da cidade que é sempre saudável ver que a cidade continua em crescimento. E a melhoria. E a melhoria. Mas, e também, voltamos um bocadinho atrás daquilo que já falávamos, que é a imagem da cidade. E esta cidade precisa de ser, é algo que eu tenho falado ao longo dos anos, precisa de ser comunicada. Precisa de se transmitir uma imagem diferente. desta cidade. Enfim, lá está. Aquilo que também já disse, quando estávamos a passar ali ao pé da Raul Cameiro, que é mostrar a realidade. Mostrar que somos muito mais do que aquilo que querem dizer que nós somos. Como é que essa imagem se muda? Como é que se muda? Olha, vou-lhe dar um exemplo. Nós temos aqui a Escola Superior de Teatro e Cinema. Porque não fazer parcerias, não trazer para cá festivais de cinema. Festivais de teatro. Iniciativas gastronómicas. Iniciativas encontros e anais de pintura, de escultura, de poesia. Concursos gastronómicos. Conhecer as pessoas, muitas pessoas que aqui vivem, desta freguesia não conhecem outra freguesia. Sim, aliás, e não só, mas também muitas vezes algumas iniciativas são feitas e fechadas e só são feitas à volta da câmara. Parece que as outras freguesias não existem. Eu não me lembro. E volta-me a ter, nós falamos da realidade que mais conhecemos. O Manuel da Fonseca dizia que a minha terra é a minha rua para muita gente. A freguesia que eu conheço melhor, aliás, vamos entrar agora na encosta do sol, a que eu conheço melhor, a encosta do sol. Eu não me lembro da última iniciativa que houve na encosta do sol para a população em geral. O teatro de passagem de nível tem feito um trabalho extraordinário. Mas o próprio teatro de passagem de nível sofre com a falta de divulgação e que as pessoas não vão ver as peças deles. Eles estão ali. Há uma parte da população que nem sequer sabe que existe com o teatro. Eu, por outras razões, tenho tido algumas atividades e algumas iniciativas com o teatro de passagem de nível. É extraordinário dos melhores grupos que há. E às vezes nem as pessoas da própria teatro de igreja lá vão. É isso que eu estou a dizer porque não sabem que existe. Eu já lancei no teatro de passagem de nível três livros. Eu sei, eu não dei os dois tipos. Pronto. Eu já lancei três livros no teatro de passagem de nível. Houve pessoas a quem eu dei o convite para ir ao lançamento do livro que não sabem que ali havia um teatro de passagem de nível. Porque ali funcionava um espaço cultural. Isto é... Como é que é possível? O teatro de passagem de nível tem 40 anos. Tem feito trabalho extraordinário. Eu tenho uma adoração pelo teatro de passagem de nível por vários motivos. Como disse, já lá fiz três lançamentos de livros. Já lá fiz uma biografia... Já lá fiz uma grande homenagem ao meu pai que é um grande pintor da Amadora que foi esquecido e que foi posto na prateleira que tem 75 anos de idade e 55 anos de carreira e ganhou todos os prémios em todo lado. Tem as... as medalhas de mérito de tudo que tem o título de comendador mas que a Amadora continua a dizer que ia fazer tanto que ele não existe e há a soviar para o lado. Aliás, fizemos uma baixa assinada e propusemos a medalha de mérito para o meu pai que nem sequer tivemos resposta. E a da Amadora tem o seu ateliê aqui vivo aqui há 30 anos mas voltando de um caminho atrás aqui por nada se passa se nós formos a ir para essas ruas paralelas há ruas aqui que nem sequer ainda estão totalmente acatuadas. Eu morei há pouco tempo eu era... tive outro casamento divorciei comprei uma casa aqui na Brandoa a rua aonde eu morava não estava totalmente acatuada. e discutir isso com o Sr. Presidente da Junta que disse que devemos ver isso. Vamos saltar para um outro tema que eu considero também importante saber quais são as suas ideias que é o plano de resiliência e recuperação. O famoso recorte financeiro a bazuca financeira e o dinheiro que as autarquias nomeadamente a Amadora pode vir a receber pode vir a receber lá está pode vir a receber e em quê e para quê essa é a pergunta que eu lhes faço enquanto candidato para quê e porquê bem vamos lá ver se nós formos olhar e sendo totalmente e absolutamente realista eu sei vários sítios aonde a iria implementar e alguns deles nós já discutimos aqui já falámos sobre eles e distribuíamos de acordo se dissesse que as infraestruturas os acessos as asseguridades a recuperação a cultura seriam todas aquelas em onde nós poderíamos apoiar agora eu tenho graves dificuldades em acreditar que a bazuca acaba a chegar mas isso já são outros elementos mas seria aí que aplicaria esses senhores sim para ajudar principalmente para aquilo que falámos ali há bocadinha atrás como disse não sou criador de empregos mas podemos criar algumas infraestruturas para poder trazer mais para cá melhores e mais indústrias e mais emprego e com isso criar emprego sim iria utilizar a bazuca para isso mas disse que não acreditava que ali a casa chegar posso lhe perguntar porquê estou muito cético estou muito amargurado estou muito triste estou muito desiludido estou desiludido com a classe política sabe que nós vivemos temos 900 anos de história 800 anos deles passados em 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 e agora vivemos numa república e o que é giro é que as pessoas que se dizem republicanos e que gostam da república depois querem-se perpetuar nos cargos e querem-se manter nos cargos e aqui na Amadora isso também acontece ou seja arranjam todos os subterfúgios e todas as maneiras para conseguirem-se permanecer nos cargos e talvez seja por isso que nós que não somos políticos nem nos passou isso pela cabeça ser resolvemos apresentar esta candidatura se calhar mal preparada se calhar sem aquele discurso muito bonito mas é real nós falamos com o coração com aquilo que sentimos com aquilo que queremos dar com aquilo que queremos mudar com aquilo que vivemos vivemos cá porque eu quero vir ao centro da Amadora e de uma 45 minutos à espera de uma camioneta porque eu saio à noite e não tenho lugar para estacionar o carro que eu tenho médico quer um médico de família e não tenho e isso não acontece aos autuais autarcas não vivem cá não moram cá não têm cá um médico de família e não têm de apanhar o autocarro Henrique vamos começar um cenário que é dia 27 de setembro e a seguir às eleições diante dos restos cenários que se podem pôr quem é que o Henrique apoiaria que esse motivo é que apoiaria por quem é que aceita ser apoiado e por quem é que não aceita ser apoiado honestamente não aceito nem apoiaria o Chega não me revejo na política do Chega não me revejo na política de estar do Chega não é com quem eu queira estar a trabalhar tenho alguma simpatia com os pequenos partidos sou mais a favor de uma gerigosa mais a iniciativa liberal juntamente a iniciativa liberal mais o PAN os pequenos partidos vamos ser diferentes mais do mesmo já chateia mais do mesmo eu percebo que um dos dois o PS ou o PSD serão os grandes vencedores e que num caso hipotético até poderei ser eu o único eleito e fazer a variação imagino estamos empatados eu sou o que vou desempatar eu vou ter muita dificuldade entre o PS e o PSD embora tenho de me reunir tenho de me reunir com o resto das pessoas que fazem parte eu não sou um eu sou uma equipa tenho de me juntar com o resto e falarmos muito a sério sobre isso porque era uma escolha tão difícil sabe que neste momento falar em pequenos partidos no que diz respeito à expressão eleitoral ele abrange um leque abrange um leque muito grande sim portanto eu não quero aqui extrapolar que o seu o seu ideal de eleição seria conseguir reunir os votos para uma coligação PPM para não é iniciativa liberal Bloco de Esquerda e PCP que não são partidos relativamente sequestras sim 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 eu tenho eu tenho muito respeito muito respeito pelo PCP pelo seu valor histórico pelo seu valor pelo seu legado histórico vamos imaginar aquilo que falámos ali atrás o PCP é o nosso sénior da política temos que ter muito respeito pelo PCP mas eu não me revejo nas políticas do PCP e não trabalho com o PCP tenho grandes amigos ainda hoje estive ainda hoje estive com o meu que é do PCP tenho pessoas da família que são do PCP mas nunca trabalharia com elas porque os seus ideais não são os mesmos eu não posso eu costumo dizer o seguinte eu não posso apoiar nem votar ou seja eu percebo o PCP nesta perspectiva o PCP e bloco de esquerda eles defendem os trabalhadores e os trabalhadores não podem votar no mesmo que os patrões agora estou aqui numa dualidade eu também não me revejo totalmente nas posições do PCP e no apoio e não concordo como é que eles apoiam os trabalhadores há outras maneiras e outras formas eu sou mais de centro Henrique mesmo para terminar estamos a chegar ao fim da nossa volta pela Amadora é uma pergunta que de certa forma já foi respondida em várias partes ao longo desta conversa mas vamos resumir lá agora quem é o Henrique Tiggo? O Henrique Tiggo é um eleitor votante da Amadora que veio para nasceu em Lisboa e que veio para Amadora e que está cansado do estado em que isto está e disse vamos tentar mudar isto ingenuamente são quase as palavras de Salgarmaia e em certo ponto isto está pior do que estava naquela altura o Salgarmaia no dia 24 de Abril à meia-noite diz vamos marchar sobre Lisboa para salvar o estado em que isto chegou e nós é o estado em que isto está eu volto a dizer e volto a frisar a Amadora teve um crescimento nos dois primeiros mandatos de Raposo e agora sendo da mesma classe política houve uma estagnação completa e levou-nos a nos candidatar Henrique muito obrigado por esta conversa por ter acompanhado nesta volta pela cidade da Amadora e vamos falando vamos falando e vamos ver o que é que isto vai dar sendo que como eu volto a dizer nós e eu não somos políticos profissionais e vamos querer fazer o nosso melhor sem vícios e sem hábitos Muito obrigado uma vez mais assim que nos acompanhou muito obrigado por teres estado connosco nós voltamos amanhã para mais uma conversa em movimento pelas ruas da cidade e vamos estar acompanhados pelo candidato para a iniciativa liberal no Norte até lá muito obrigado e boa tarde para a iniciativa Obrigado.